Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E vamos para mais um resumo da série Reis, que será exibido nesta segunda-feira, dia 22 de agosto. Mas antes de darmos continuidade, deixe o seu like, se inscreva no canal, ativando as notificações, para nos ajudar com o nosso trabalho. E que Deus te abençoe. Após Kaila revelar a sua origem, ela irá ganhar a confiança de Ainoã. Samuel se atrasa devido ao estado em que seus filhos chegaram. Depois de se decepcionar com Abner, Darin recebe um amparo de Libi. Dalia surpreende a Rava ao mencionar a busca por seu pai. Depois que seu filho e o seu servo foram para o exército, a Jé trabalha sozinha nos campos e não suporta o trabalho árduo. Movido pelo desespero, Saúl fica angustiado com o atraso de Samuel e resolve fazer o sacrifício a Deus. A Bíblia relata com detalhes esta passagem. Veja o que diz em 1 Samuel, capítulo 13, versículo do 8 ao 14. E esperou Saúl sete dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. E então disse Saúl, trazê-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saúl lhe saiu ao encontro para o saudar. E então disse Samuel, o que fizeste? Disse Saúl, porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já tinham ajuntado em mim que mais, eu disse, agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei. E constrangi-me, e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saúl, procedeste inicialmente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não substituirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tenho ordenado o Senhor que seja capitão sobre o teu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então pessoal, nos próximos capítulos vamos assistir importantes relatos bíblicos nesta grande produção que está sendo a série Reis. Agora quero lhe convidar para conhecer o nosso segundo canal. Sabemos que é muito bom assistir séries e novelas bíblicas, mas precisamos conhecer a Bíblia para não nos enganarmos com o que é ficção e o que é verdadeiro. E pensando nisso, criamos o canal Bíblia Quiz. Nesse canal, trazemos vídeos dinâmicos de perguntas e respostas sobre a Palavra de Deus. O link está na descrição desse vídeo. Basta clicar e se inscrever para aprendermos juntos com a Bíblia Sagrada. Fiquem com Deus e até a próxima! Fiquem com Deus e até a próxima!